Bem pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez um dos jogos mais pedidos aqui do canal, com certeza esse jogo aqui é muito, muito pedido, que é o jogo Flushed Away do PS2, que é muito conhecido aqui no Brasil como Por Água Abaixo, né? Isso aqui é o jogo baseado no filme, muito famoso o filme por sinal, e eu peço para que vocês deixem o like no vídeo, tá gente? Me apoiem aqui nesse vídeo, me apoiem nesse episódio, para que isso aqui futuramente possa se tornar uma série, então eu preciso do apoio de vocês, e eu vou colocar para começar, vamos lá. Vale ressaltar pessoal, que o jogo foi lançado para várias plataformas, dentre elas o PS2, o Playstation 2. Bom, stability, muito cuidado, uso. Gilberto, Salvan, prepare... The Obstacle Course Um... Sir, are you certain, do you would rather have a nice snack? Some crackers, a bit of brie? Crackers? Brie? Gilbert, we're here to stretch our legs, to navigate the hazards of the wild. A aventura agora, nibbles depois. Sim, senhor. É só o... Você vê... Eu prometo. Nós não vamos ir perto dos vasos esta vez. Eu espero que não, senhor. Vamos lá, rapazes. O tempo está gastando. Sim, senhor. Muito bem, senhor. Agora, se estamos prontos, vamos lá. Vamos começar, será? Caramba, pessoal. Assim, está bem legal o visual do personagem. Nós vimos aí o Rody, que é o personagem principal do filme. E ele parece estar sensacional. Olhem só, ele está muito bem feito. Muito legal mesmo. Eu não sei se vocês sabem me informar isso, mas eu sempre achei bem parecido. Eu acho bem parecido com o universo de A Fuga das Galinhas. mas eu não sei se envolve os mesmos criadores. Parece também Wallace Gromit. Também parece... Como é que é o nome daquele outro filme, gente? Agora me fugiu o nome. Mas tem outro filme assim que parece massinha também. Aquela ovelha. Eu esqueci o nome. Mas olha, até então eu posso pular com um X. Inclusive, ele tem duplo pulo. Olha, se eu pular uma vez, se eu apertar X uma vez, ele dá um pulo simples. Se eu pular duas vezes, ele pula duas vezes. De fato. Um quadrado. Ele usa... Uma vareta, um espeto. Parece uma espada, né? Que coisa. É uma agulha, na verdade, né? Parece que é uma agulha. O bola, ele não faz nada. O triângulo, ele também... Dá uma espetada. Legal que a vida, pessoal... Percebam só a vida. A referência é o filme, ó. A vida é... São rubis. Referência a rubi falsa que é mostrada lá no filme. Quem já viu o filme... Fatalmente vai entender o que eu tô falando. E sério, tá muito legal, gente. É isso, né? Não tem nem muito o que dizer. Tá muito maneiro. Fico feliz de ver aí mais um jogo do tempo do PS2, baseado em filme, que é super bem feito, né? Dá pra notar que... Eles capricharam bastante mesmo. Ó, tem que me balançar. Maneiro. Vamo lá. Aê! Boa! Valeu o quê? Pra encher a vida, será? Ó! Ó que maneiro, gente! Caramba, maneiro pra caramba, né? A movimentação. Ele roda o negócio, é como se virasse uma hélice. Aí ele conseguisse planar mais tempo. Falando, canso de me surpreender, pessoal. É impressionante a quantidade de bons jogos baseados em filmes que... Que o PS2 tem. Sério, é sensacional. Ó, mais uma rubi aqui, olha. A pedra aí pra gente encher a vida. Interessante que aqui parece que tem um caminho também. Tá vendo? Ó, se eu for lá pra baixo eu pegaria alguma coisa? Ou convém que eu avance? Eu vou tentar ir pra cá, pessoal. Eu suponho que é pra cá que continua. Eu queria que vocês comentassem... Eu queria muito que vocês comentassem se vocês já viram esse filme aqui. E se vocês já jogaram esse jogo. Com relação ao filme, pessoal. Eu, pra ser sincero, nunca tinha assistido por completo esse filme. Eu vi faz pouco tempo. Antes de gravar esse vídeo aqui. Caramba, eu perdi. Ha! Quem diria, né? Mas tipo assim... Eu sempre tinha visto pedaços, trechos na TV. Principalmente quando passava na Globo e tal. Mas nunca tinha assistido o filme por completo. Tem vários filmes da Dreamworks que eu nunca assisti por completo. Que é o caso também de... De monstros versus alienígenas. Que também é um jogo que vocês pedem bastante aqui no canal, né? E pra trazer pra vocês... Esse vídeo de monstros versus alienígenas. De igual forma, eu vou ver se eu assisto ao filme. Eu quero entender a história do filme antes de poder gravar... Um vídeo pra vocês. Foi o caso que eu fiz aqui nesse filme. Eu pretendo fazer com monstros... Versus alienígenas também. Então vocês podem esperar futuramente vídeo aí também de monstros versus alienígenas. E não só isso. Tem outros filmes da Dreamworks que eu não lembro o nome agora... Mas que eu nunca peguei pra ver por completo, sabe? Excelente trabalho, senhor! Eu acho que você melhorou o seu recorde anterior. Obrigado, Gilbert. Eu também me impressionei. Então... O que é o próximo? É hora de trabalhar com suas habilidades de fencing, senhor. Ah, sim. Algumas jogador de batalha. Minha batalha, claro. E, senhor, se por favor... Não tão difícil dessa vez. Legal. Olha aí só. Tá ensinando aí como é que eu ataco. É uma coisa que eu já tinha descoberto porque eu apertei os botões antes, né? Mas tá aí, ó. Tô ensinando que o quadrado bate. A gente tá possuindo uma mesa de xadrez. Ó, e agora vai mostrar o... O ataque com triângulo. Que é um ataque diferente, com certeza. Ó. Rodar, rotacional, analógico esquerdo. Não entendi muito bem como é que funciona isso, não. Mas tudo bem. Ah, ele roda. Realmente, se eu rotacionar ele dá uma girada. Uma grande forma. Sim, sim. Foi o mais excelente. Vamos continuar? Faça algo um pouco menos doloroso. Maravilha sugestão. Deixe-nos continuar. É longo o trajeto, hein, gente. Olhem só. Sabe uma coisa que esse... Ele tá dizendo pra interagir com a caixa usando bola. Uma coisa que eu acho muito interessante do início desse filme... Olha, ele consegue puxar objetos, né. Legal. Uma coisa que eu acho muito interessante do início do filme é que me lembra bastante Toy Story. O fato de... Dele ser super pequeno, né. E de ter os brinquedos como amigos. Como objetos que ele vai interagindo. Uma coisa que eu acho até que o filme trata de bem sério. Esse filme aqui. É a questão da solidão, né. Bem mostrada a solidão que ele sente... Aqui nesta casa. Não à toa, lá no filme. Ele tem uma grande reviravolta de vida. Podemos dizer assim, né. Ó! Tem aquela mecânica de ninja, pelo que parece, hein. Ou ele consegue subir direto. Ó, será que... Ah! É pra fazer isso, pessoal. É pra passar pelo lado de fora. Eu pensei que era pra passar por dentro. Mas era por fora. Faz sentido. Tava todo errado, né. Tava achando que eu ia ter que subir ali no livro, mas não. Tinha que planar mesmo. É porque ele dá uma planada. Quando eu aperto o X duas vezes. Que nem eu tinha mostrado pra vocês antes, né. Mas, tipo assim... Eu realmente acho interessante como... Esse início de filme me lembra a Toy Story. Principalmente porque lá no filme... Ele acaba navegando com vários brinquedos. Ele acaba interagindo com vários brinquedos, né. A diferença é que em Toy Story os brinquedos interagiriam com ele. E nesse universo que como os brinquedos não tem vida... Eles ficam simplesmente estáticos, né. Eles ficam parados. Mas é... É legal ver essas semelhanças que tem. Tem uma moeda aqui, olha. E a moeda eu não sei pra que que serve ainda. Se vocês puderem comentar eu agradeço bastante aqui nesse vídeo. Me explicarem pra que que serve a moeda. Agradeço bastante mesmo. Caramba, tô sendo atingido toda hora. Tá tenso. Isso, os livros... É livro e bola de golfe atrapalhando ao mesmo tempo. Não, calma. Vamos, Road. Morre, não. Calma. Ai, tô sendo atingido toda hora. Mas tá aí, foi. Caramba, tenso, gente. Mas tá indo. Peguei mais um rubi. Não de novo. O que foi isso? Parece um ruído, senhor. Na cozinha? Sim, um ruído na cozinha é muito útil. Mas o que está fazendo o ruído? Talvez... Um intruder. Sim, um intruder. Talvez nós devemos investigar. Senhor? Investigar? Sim, investigar. Para a cozinha. Bom, a gente vai pra cozinha e vai acontecer conforme o filme. É legal ver que tá retratando bastante bem o que acontece no filme, né? Ó, tem uma moeda escondida aqui, gente. Olhem só como que o jogo é... É esperto, né? Ainda bem que eu tava esperto também. Mas assim, lá no filme ele acaba indo pra cozinha e ele acaba se deparando... Com um rato do esgoto. Vai acabar acontecendo a mesma coisa aqui, né? O jogo tá sendo bem fiel. Ok. Então, então. Teremos que encontrar outro caminho. Segue-me, rapazes. Sim, senhor. Certo? Após você, Zamp. Tá, mais uma área aí pra gente avançar. Legal que tem ioiô ali, caramba. Só que aquilo ali é muita infância, né? Acho que aquilo ali é ioiô mesmo. Ou é um relógio de bolsa ou é o ioiô. Acho que é ioiô. Agora eu vou ficar esperto com relação aos locais que tem moeda. Porque aparentemente o jogo esconde moedas, né? Pra gente não pegar. Então tem que olhar assim, ó. Nas beiradas aí pra... Pra quem sabe pegar de vez em quando. E sim, são ioiôs, né? Ai, vou morrer! Eu morri! Bem que eu falei. Caramba. E volta daqui. Beleza. Pelo menos teve checkpoint, né? Esses ioiôs aqui me lembram muito. Eu não sei quem é dessa época que vai chegar aqui no canal. Mas me lembram muito os ioiôs da Coca-Cola. Quando eu era criança era uma coisa super popular. Eu peço pra que vocês comentem aí. O pessoal que conhece aí os ioiôs da Coca-Cola. Acho que pouquíssimas pessoas vão conhecer. Afinal já é uma coisa bem antiga e... Enfim, eu não sei dizer, né? Que pessoas que vão chegar nesse vídeo. Que vão cair nesse vídeo aqui. Mas se vocês por um acaso conhecerem, comentem aí. Ó, aqui eu vou ter que subir. Mas tô achando muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. A questão do jogo ser de plataforma. Tô gostando de ver... Como o jogo representou os personagens. Tá muito bem feito, realmente. Então assim, tá muito caprichado. Bom ver que... Eles se preocuparam em... Em fazer algo de qualidade mesmo, né? Ó... Procure... Uma maneira... De descer, quem sabe? Vou ter que descer aqui. Tá com cara que eu tenho que descer, né? A real é que tá com cara que eu vou ter que dar toda uma volta pra chegar... Até o local que o jogo de fato quer que eu chegue. Só uma coisa muito legal que tem nesse filme... Caramba! O negócio que atira em mim, olha. Uma coisa muito legal que tem nesse filme é a quantidade de referências que tem. Tem referência a Wolverine. Tem referência a 007. Tem referência... A série antiga do Batman. É uma coisa que talvez você... Assistindo assim rapidamente ao filme, você não pegue essas referências. Você acabe... Não observando, mas sim... O filme é repleto de referências. Eu não sei se o jogo vai fazer juiz a isso. Se o jogo também vai ter várias e várias referências. Mas é uma coisa que sim, que eu acho bem legal do filme. Ó... Tá dando certo. Peguei, boa. Vamos pra lá. Ó, tá bem claro. Vou ter que chegar até a pia. Vocês estão vendo que tá brilhando ali? Tem tipo uma luz azul, inclusive, saindo de lá. Pra lá que a gente tem que ir. Muito bem. Tomar cuidado aqui pra não cair. Calma. Calma, Road. Muita calma nessa hora. Aí, ó. Peguei mais dinheiro. Engraçado. Pra que eu pegaria isso aqui? Será que tem algum item lá em cima que daria pra pegar? Ó, falando em pegar item, tinha uma moeda ali. Eu nem sabia, né? Nem tinha me dado conta que tinha uma moeda. Agora já era. Terminou a missão, pessoal. Terminou a primeira missão aí do jogo, então. Vou ver se eu jogo um pouquinho mais, porque eu queria dar uma olhada na questão do esgoto. A gente provavelmente vai pro esgoto agora. A gente teve um encontro com o Cid e tudo mais. Inclusive, teve uma... Uma ceninha do filme. Eu não sei dizer se eu consigo deixar isso no YouTube ou não. Eu vou analisar a situação. Se não, eu vou ter que cortar. Mas o que aconteceu é que tivemos um encontro com o Cid, que é justamente o rato do esgoto que o Road encontra lá na casa dele. E ele acaba... O Cid, no caso, acaba dando descarga no vaso sanitário. E o Road, por estar dentro do vaso sanitário, ele vai acabar indo pro esgoto. Vai ser isso que vai acontecer. E até por isso... É um dos motivos, na verdade, pelos quais o... O nome do filme é Por Água Abaixo. Essa questão do vaso sanitário ser dado descarga no vaso sanitário. E do Road ir parar no esgoto. Ó, que nem vocês estão vendo aí. Maneiro, né? É legal que lá no filme é uma cidade gigantesca, a parte do esgoto. E parece que aqui vai ser mais ou menos a mesma ideia também, olha. Claro que, tipo assim, é limitado pra época. Eles não iam conseguir fazer no PS2 a quantidade de detalhes que no filme tem, a quantidade de coisas que a cidade tem no filme. Mas dá pra notar que eles se esforçaram, né? Eles fizeram bastante coisa aqui, sim. Tá bem simples, mas fizeram. Ó, tem uma personagem aqui. Eu não sei se dá pra conversar com ela. Certo, ponto! Põe em tudo! Tudo já foi transmitido. As portas vão abrir e pôr um diálogo de água em toda a toda a forma. A Great Flood está vindo, né? Eu sei, corre, corre! Como é que eu vou entender? A floresta está vindo! Escute-me! Ela está vindo! O que é? A grande floresta, claro! Ok? A floresta não vai durar para sempre, sabe? Então eu deveria estar preocupado, não é? Isso parece emocionante. A grande floresta está vindo! Corra! Corra o tempo que você pode! Escampe se você quiser! Apenas vá! É isso pessoal, então... Conversei com o personagem aqui, deu para mostrar mais ou menos o esgoto para vocês. Eu vou terminar o vídeo por aqui, volto a pedir mais uma vez que vocês apoiem com o like. Eu teria que ir para lá agora, que nem vocês estão vendo. Provavelmente vai ser a pessoa que vai me guiar até a Rita, né? Que nem acontece no filme. Mas é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui. Peço mais uma vez com relação ao like, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Para que, quem sabe, futuramente isso aqui vire uma série. E com certeza eu gostaria bastante de jogar esse jogo até o final. Parece muito bom. Gostei dos gráficos, gostei dos controles. Gostei da jogabilidade das coisas que dá para se fazer. A mecânica de ataque é legal. A mecânica de pulo é legal. A mecânica dele planar é maneira. A questão dele meio que virar uma hélice, né? Meio que se transformar, entre aspas, no helicóptero e planar. É bem maneira também. Então assim, só elogios a passar com relação ao jogo. Eu imagino que o jogo vai crescer ainda mais. E com certeza eu queria continuar. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série. Tchau.